Para dar mais oportunidade de emprego para as mulheres brasileiras, o Ministério da Educação vai abrir mais 20 mil vagas no programa Mulheres Mil, de qualificação profissional. A repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. O programa faz parte do Plano Brasil Sem Miséria e vai atender mulheres em situação de risco social. E a meta até 2014 é ainda mais ampla, de capacitar 100 mil brasileiras. Quem nos dá mais detalhes é a Estela Rosa, que é coordenadora nacional do Mulheres Mil, está aqui ao meu lado. Bom, coordenadora, de que forma vai ser feita a inclusão dessas 20 mil mulheres? Essas mulheres vão estudar nos institutos federais, que hoje estão em todo o país, né? Os institutos procuram as comunidades, conversam com essas mulheres e elas são alunas regulares dos institutos federais. E que tipo de curso é oferecido? Isso varia de comunidade para comunidade? Isso depende do que essa mulher já sabe fazer, né? Então é feito todo um diagnóstico com ela dos saberes que ela traz, da vida, do que ela aprendeu. E aí o curso varia de comunidade para comunidade, porque depende disso e da vocação regional. Porque o programa, uma das metas é ajudar a inseri-las no mundo do trabalho. Agora, esse programa foi criado com base num projeto piloto, né? No ano passado. Ele já apresentou o resultado? O projeto piloto beneficiou mil mulheres. A taxa de evasão foi 15%, o que é fantástico para a educação de jovens e adultos. E várias já estão no mundo do trabalho. Algumas com carteira assinada, outras montaram seus empreendimentos. Então, enfim, foi isso que levou a transformá-lo num programa. Agora é importante frisar que mulheres podem participar. Em que situação? Ribeirinhas, em extrema pobreza? Como é que é? Então, mulheres em situação de vulnerabilidade social, chefe de família, desempregadas, a população que recebe Bolsa Família, com baixa escolaridade. Ou seja, aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de fazer uma qualificação profissional. Obrigada pela entrevista. Bom, e vale lembrar que além da qualificação profissional, o programa Mulheres Mil vai encaminhar essas mulheres para reduzir a baixa escolaridade. Ou seja, para concluir o ensino. Voltamos ao estúdio.